Amor Hoje estou famoso e a culpada foi você Amor, eu compro o que quero, eu gasto o que quero, mas não tenho você Hoje estou famoso e a culpada foi você Amor, eu compro o que quero, eu gasto o que quero, mas não tenho você Amor, eu pensei que voltava, mas você não voltou Amor, você não voltou, você nem tentou, mas o sucesso ficou Hoje estou famoso e a culpada foi você Amor, eu compro o que quero, eu gasto o que quero, mas não tenho você Hoje estou famoso e a culpada foi você Amor, eu compro o que quero, eu gasto o que quero, mas não tenho você Amor 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 Tchau, tchau.